Música Especial, saúde do capiroto! Fala, filha e larga linda! Beleza? Tranquilo, meu amigo? Então a parte de volta na área, galera, pra gente continuar aqui, sim, a reta final do jogo mais aclamado, ansiado, desejado, pedido por todos vocês, inscritos lindos da minha vida. De quem eu tava falando? Nossa, de quem eu tava falando? Só podia estar falando de quem? Super Mario Fun Real, pessoal! Sim, vamos continuar aqui. Chega de falar, vamos jogar, a gente tá quase lá, olha a estrelinha ali piscando pra mim, me chamando, vou ao encontro dela, então. Bom, pessoal, estou hoje trajado de minha figura, do mascote do canal, lindo, maravilhoso, presente da querida mamãe, linda, maravilhosa também, amor da minha vida. Depois a gente se vê, né, linda? A noite, tainha, vinho e muito sé... Então, vamos lá, vamos falar menos, jogar mais, que agora o barato é louco. Já estou sentindo uma treta. Já estou sentindo uma treta. Adentramos aqui... O castelo. Beleza, vamos começar de novo, porque eu não prestei muita atenção. Hoje eu tô calmo, já tomei uma maracujina antes de começar a gravar. Tá, não quero ver essa parte. Vou salvar aqui. O que eu tenho que fazer é pular aqui. Pular aqui não. Não. Bom, eu acho que eu tenho que pular aqui pra pular ali, mas como que eu vou fazer isso? Se eu não tô... Caramba. Não, assim não, assim não, assim não. Ah, se eu tivesse dando um carpadinho. Vamos lá, hein. Ai, consegui! Nossa, muito difícil. Ai, ai. Ai, eu estou me morrendo. Então, minha vida já começou uma bosta. Começou uma bosta. Onde que eu volto aqui onde eu tava? Caralho. Pulou aqui. Pulou aqui dando carpado. Caiu. Bimbou aqui. Bimbou. Nossa, como eu vou passar... Eu vou... Já é carpado. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Como que eu vou? Como eu vou passar isso aqui? Ah, isso. Me ajuda, positivo. Boa, positivo. Te comprei. Não foi à toa, não. Ai, meu Deus. Não. Não. Meu Deus. Volta. Vai, Pikachu. Eu escolho você. Volta. Não. Pulou. Pulou. Pulou com força, Mario. Me ajuda. Pulou. Caramba. Isso... Isso porque é uns 3 segundos do começo da fase. Nossa, ainda bem que eu não salvei, galera. Eu ia dar um save ali. Peraí. Pera. Save extra. Ah, não. Não, não. Eu quero passar sem... Nossa, nem com bug. Quero passar sem positivo. Quero provar. Vocês ficam falando que eu só faço parte difícil com bug? Chupa. Como que eu vou passar isso aqui? Como que eu vou passar isso aqui? Oh. Mas que girou... Como que eu passo aqui? Vai. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Eu vou por aqui só. Caramba. Só faltava eu ter feito... Eu ter feito o que fez... Nossa, eu ter feito o que... Passei. Como que eu passei? Ah, eu tinha passado. Passei de novo. Passei, passei. Save. Save extra. Travou essa bosta. Essa merda. Desse positivo. Acho bom. Acho muito bom se eu voltar, seu bosta. Agora, aqui eu tenho que dar uma... Nossa, como que eu vou pular aqui? No limite, hein? No... No limite. Ah, eu tinha passado. Ah, não. Tô ficando craque, hein? Passa, viado. Acerta o buraco. Acerta o buraco. Senão eu vou acertar o buraco do seu brioco. Tá difícil, hein, Mário? Pulou. Vai! Entra! Entra! Entrou! Vai! Pulou! Vai, idiota! Vai! Vai! Entra, desgraçado! Entra, desgraçado! Entra, desgraçado! Vai! 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 Vamos lá, galera, de novo. Vamos voltar aqui. Gosto muito dessa parte, por isso que eu tô... Vai, vai, viado! Pula nessa bosta! Nem é tão difícil! Mas você é um corno! Meu Deus do céu! Aguento mais! Morrer nessa parte! Ah, eu dei load! Não é... Eu vou tentar dar... Eu vou tentar dar carpadinho. Poder... Todos os... Ah! Então essa bosta volta! Ah! É carpadinho, galera! Deixa... Nunca subestimem o poder de um carpadinho. Não! 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 Não, viado! Não, um corno! Pula nessa giromba! Não basta? Eu... Ah, meu Deus do céu! Ah! Meu Deus, é muito difícil! É, não é à toa que chama-se por Mario From Hell, né, o idiota? Se você estaria jogando... Teletubbies no país da Barbie, né? Vai, gay! Ah! Ah! Vamos lá, galera. Que a Fé não costuma fazer! Não, 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 não! Prostituta, volta! Ah! Pulou! Ah! Ai, meu Deus! Eu tenho que ser muito rápido! Oh! Pulou! Pulou, pulou! Pulou! Pul... Não! Pula, pulou! Pula! Pula, pulou! Ah! Chupa! Vamos aqui agora? O que a gente faz aqui? Tá, essa bosta não sobe. Tá, como? Vai dizer que eu não devia ter matado a tartaruga, que eu devia ter jogado ela aqui. É isso? É isso mesmo? É isso mesmo? Ah, não, sim, não, sim, não, na boa, na moral, na moralzinha, na moralzinha. O jogo tava hard, o jogo tava hard, mas agora tá impossível. Não é assim, não é assim que faz. Não sou asiático, dá um desconto. Galera, eu vou... É, galera, eu vou voltar nessa parte aqui. Eu sei, sou idiota, mas eu tenho um pressentimento de que eu tenho que ter essa tartaruga viva. Não pode estar morta. Então, eu passei uma vez, eu passo de novo. Ah, sim, não, né? Sim, não, né? Sim, não, né? Mas que bosta. Vamos esperar o momento certo. Agora. Now. Agora. Vai. Ela volta. É difícil, galera, porque eu tenho que mudar o meu jeito. O meu jeito de segurar o controle pra conseguir dar um carpadinho, porque eu preciso manter o botão de... Vai! Positivo, cadê você, positivo? Nas primeiras fases eu não precisava da sua ajuda, agora eu preciso, seu lindo. Vem. Vem, complexo. Vem, complexo. Parece que pra mim... Pulou! Ai, meu Deus do céu. É um espaço muito pequeno pra manobras. Aí, matei. Não é pra matar! Não é pra matar! Não! Pulou! Vai, 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 vai. Agora vai. Pulou. Ah, meu coração, Mário. Assim não, assim não, lindo. Assim cê mata o papai. Assim cê mata o papai. Não, assim não. Mas eu já vi que é possível. Ai, quase. Não! Segura! Segura! Que é tua, safarão! Sai! Sai que é sua, safarão! Caramba, eu tô até vermelho. Vamos lá, galera. Save extra dado. A gente pode continuar aqui a nossa... Não, eu vou... Eu vou tentar fazer assim. Tá. Que que eu faço aqui? Que que eu faço aqui? Que eu fiquei meia hora pra pegar essa bosta? Agora você vai aceitar. Engole! Engole essa bosta desse casco! Vai, sua pedra de bosta! Sua merda! Engole essa merda! Essa bosta aqui, ó! Vai, come, come, come! Você vai comer toda essa bosta! Vai abrir pra mim agora! Vai, vai! Abre esse brilho oco aí que eu quero passar! Quero deixar um oco aí! Vai, vai, vai! Abre, abre, abre! Não sei o que eu faço, galera! Não tem graça! Não é engraçado mais! Vamos pausar! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Me matei pra tartaruga, pra casca! Vai! 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 O que que eu faço aqui? O que que eu faço aqui? Tá boa, galera! Tá boa! Tava indo tão bem! Tava fluindo! Tava fluindo! As fases eram intuitivas! Era só ser ir reto! Era difícil, mas... Não tinha esse tipo de bosta aqui! Como que eu vou passar isso aqui? Como que eu vou passar isso aqui? Tem uma pedra no meio do caminho! Tem uma pedra no meio do caminho! No meio do caminho tem uma pedra! É, 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 é! Me perca! E aí A pedra no meio do caminho! Ah lá! Buemi! Passando pela mesma coisa que eu, galera Consegue ser mais bom que eu, meu Deus Resumindo, bosta nenhuma, né Vou ter que me virar Bom filerado depois de quase Duas horas aqui tentando Juro pra vocês, eu entrei em todo tipo de fórum Eu baixei outros dois rooms Do Super Case ou Mario E simplesmente todo room que eu pego Dá erro A bosta não vai Todo vídeo que eu vejo no Youtube vai E derruba a pedra Então, pra gente poder continuar aqui Eu tive que dar os meus pulos E descobrir aqui uma solução meio gambiarra Que foi o que? Usar o GameShark pra deixar o Mario invencível E eu venho aqui e derrubo a pedra Bom, eu vou retirar esse código E já volto pra gente terminar de gravar aqui, beleza? Bom pessoal, voltamos Finalmente Vamos ao que interessa, né Aqui Foi Aqui vai, 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 vai Beleza Nossa Meu rei Aqui vai Aqui pula Aqui pula, pula Caramba Ai Quase deu Pulou Vamos lá galera Vamos lá que eu já Eu fiquei aqui duas horas Tentando Achar Ah, eu só vim morrendo Eu só vim morrendo Beleza Vamos dar um save extra aqui Que hoje A bruxa tá solta, né galera Pulou Puta merda Vai gay 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 É um viado baitola Que gosta de Vamos tentar dar carpado Ui, é carpado É a solução Carpado galera Carpado sempre é a solução Eu tinha esquecido Nunca subestime o poder de um carpa Bom pessoal Ai, vai que Beleza Obrigado Posit... Hum Não Esperou Bateu, foi Não 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 Ixa Xalabaias Ah Que isso Jovem Pulou Cheguei no meio Cheguei no meio Essa bosta Vamos lá galera Vamos lá Que o fluxo é nervoso O que que é agora? O que que eu faço aqui? É, se movimenta, né? Se movimenta, né? Retardado Agora a culpa não é do Mario, não O que que aconteceu? Eu levitei no negócio Bom O que que eu tenho que fazer? Tá Vamos concentrar Bateu Bateu Não Nossa, coordenação motor, hein? Bateu, subiu O que que eu faço aqui agora? Caramba Como que eu vou descer? Desceu, pulou Será que eu tenho que Cai aqui Cai aqui Carpado, carpado Ai, tem que dar Caiu Carpado Caiu carpado Vai Carpado Não Fogo no biloco Caiu carpado Beleza Pulou Não Vamos lá, galerinha De novo Onde a gente tava Ui Então eu não vou ter a mesma sorte da outra vez agora Que eu fui flutuando Pelo Flexionade Opa Que vi Beleza Ah, eu sei o que acontece Quando eu entrei na fase Quando eu entro na fase Fica assim Bom Que é Pular Abaixar Vamos esperar o fogo vir Pulou Desceu Ai Caiu Não Pula Carpado Carpado Idiota Puta Essa tartaruga aqui no LSD Tá difícil Tartaruga tomou uma balinha Tá louca Olha Pulou Caiu Pulou Bateu Pulou 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 Ele pula Aqui pula a casca Ai Quase Bom Eu tenho que me livrar dessa casca primeiro Caramba Tá muito difícil aqui, galera Pulou Quebrou a casca Vai Ah Será que eu tenho Escapou do fogo Vem Vem Escapou do fogo Vem Subiu Vem Subiu Não pode perder um segundo Ele tá Carpado Nossa Carpado Carpado é vida Carpado é vida Ah Ah Ele sobe aqui Tem que Um limite Carregou Carregou Pulou Desceu Ai Vai 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 positivo Me ajuda Caraca Caraca Deixaram toda a impossibilidade possível no lugar Vai Vai Desceu E Passei Passei Ah Giondo Nossa Caramba Perdi uma tarde inteira aqui pra passar essa fase Meu Deus do céu O que que é isso? Chegamos! Enfim, na estrela dourada do meu coração Que bate no peito pulsante Bom, galera, espero que vocês tenham curtido mais Este episódio das super séries Sendo possível de Super Mario Fon Rel Se você conhece aí uma pessoa que gosta de Super Mario Que gosta de ver rage Pessoa passando mal Xingando e gritando Igual eu faço aqui, tomando no brilho Galera, compartilha este vídeo Nas suas redes sociais Mande pra essa pessoa Você vai estar ajudando assim, ó Demais o trabalho do pai De verdade, galera E se você deu aí Uma, duas, três, quatro, cinco mil ajudadas Não esqueça daquele botãozinho maroto Que fica aqui embaixo de gostei E adicione aos favoritos, galera Isso também dá uma baita ajuda pro pai Não deixando de agradecer vocês, galera O último vídeo também foi sensacional Muito obrigado, galera Vocês são acima da expectativa Vocês são lindos, galera Essa é a verdade Bom, não deixe também de se inscrever aqui Opa, não Aqui É, tô esperto Clicar no Mario Giratório Na palavra Inscreva-se E passar a acompanhar E receber todo o conteúdo do pai Na sua timeline Do YouTube E por fim, galera Não deixem de acompanhar Os últimos episódios Das duas séries do pai Super Mario from Hell Que é essa série aqui E I Wanna Be The Guy Galera Eu tô um pouco aí Devendo o episódio Do I Wanna Be The Guy Eu sei Só que é um pouco mais complicado Pra eu gravar, galera O software pra gravar é diferente O trabalho de edição É muito maior Querendo ou não E eu demoro Tipo, duas, três horas Pra passar cada save, galera É muito tempo E ultimamente Eu não tô tendo esse tempo De verdade, galera Eu até prefiro trazer o Super Mario Pra vocês Eu tenho gostado mais De trazer o Super Mario Vocês sabem Vocês também gostam mais Do Super Mario Essa é a verdade Mas eu não abandonei a série Do I Wanna Be The Guy Viu, galera Eu sei que também tem gente Que curte pra caramba E eu prometo Que eu vou trazer de volta Pra vocês essa série Beleza? E é isso, pessoal Chega de falar Deixa eu dar uma dormida Uma cochilada Que eu tô morrendo de sono E é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Fuuu Pau Nunca subestimem O poder de um carpadinho E é isso aí